Você gosta muito do meu conteúdo, mas não tem tempo de ficar assistindo a live? Relaxa, aqui vai ter todos os cortes da live. É só clicar em se inscrever e ativa o sininho que você vai estar participando de tudo. Alô, maninho. Salve, pulga. Salve, salve, salve. Nossa, você não tem nem idade pra jogar campeonato, viu, Luquinhas? Eu, nada. Quantos anos você tem, Luquinhas? Mano, eu tenho 13. Tem 13 o caralho! Vamos lá, que top vocês ficaram nessa duo agora? 219. Que? Tá bem, hein? Ah, pior, colocou uma partidinha mal vindo. Os caras melhor que o Blackouts, melhor que o Suetan. Que isso, tá gracinha. Lusquinhas e Leons 20. Qual partida? Penúltima. Por que a penúltima? Ah, porque é a melhorzinha, né? Os dois são controle? Não, ele é PC. Eu sou console PS5. Nossa, odeio. A penúltima é a nona, né? 7 kills, top 7. Chave, 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 chave. Mas, pô, top 19 é bom pra caralho, viado. Top 219, porra. É literalmente uma partida, vocês não passaram, velho. Foi literalmente, não. Lá em Monte Olímpico, a gente tava dropando. Nossa, odeio dropar lá. Drop de filho da... Na moral. Aqui, Leons Boy. Quem é o IGL? É, mano, tipo, a gente tá ajustando, mas, tipo, nesse campo eu fui IGL. Pra, tipo, aí... A gente tá ajustando, mas eu sou o IGL, assim, normalmente. Vocês são 0-doll? Deixa eu ver o Fortnite Tracker de vocês. Analisa aí. Mano, tipo, foi nessa season que eu comecei a jogar, tipo, mais pra frente, assim, tá ligado? Eu tava jogando a 60, aí eu peguei um monitorzinho e tal. Mano, eu voltei a jogar faz 6 meses. E já tá carregando um aninho aí? Vamos ver, 853 de Power Rank. Mano, tipo, os últimos campinhos... Não, peraí, vamos ver aqui, então. Top 10. Ah, esse aqui foi o melhor top da sua vida, né? Mas, pô, você sempre tá beirando, né? Tipo, 831... Ah, dos 831 pra passar é, tipo, uma ruim, tá ligado? 227... Que isso, tá passando sempre perto, pô? É, tá quase. Tá quase, quase. Quase perto do doll, hein? As cash camp eu tô qualificando, quase todas. É, a solozinha e tal. Ah, eu tô vendo vocês qualificando na... Você, pelo menos o Leon, os caras ficando na solo aqui. Ah, é pouco, então, pra pegar o primeiro doll. Ó, ele já tem mais Power Rank que você e jogou... E voltou a jogar até em 3 meses, hein? É por causa da solo. O cara é bravo. É isso, aí é me emocionando. O que vocês fazem pra treinar? Caralho, 244 partidas juntas. A gente joga muito essas coisas. Mano, a gente tá, tipo, fazendo um... Tipo, jogando, tá ligado? A gente não tem um... Tipo, agora que a gente tá ajustando e tal, mas, tipo... A gente vai jogando, tá ligado? Aí é isso. Mas sem esse negócio de rotina, por enquanto, só jogando, tá ligado? Tá aqui, tá aqui. Mas tá quase, velho. Esse campeonato ali foi muito bom porque a gente não brigou nenhuma vez. Não, não, é tipo... Nossa senhora, que porra de glider. Já começa com um glider feio pra caralho, hein, viado? Ah, que isso, viado? Você quer dropar num lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o glider de lá, caralho. Como é que você tá... Mas tem uns caras que tá pior ainda, velho. Que isso? Não, esse aqui eu acho que você não tem nem glider, não, viado. Você só glidou em cima da árvore, viado. Não, é o eletroletro ali, tem que pegar o... Viado, mete o pé aí, velho. E aqui você glidou primeiro que todo mundo, pegou uma arma aqui em cima aqui, os caras que vão, pô. É, mano, tá ligado aquele... O Fafu, que parece coitão. Pera aí, viado. Você viu o cara glidando melhor que tu e tu tentou ir ainda, mano. Não, mano, fala. Pode falar, velho. Viado, você viu o cara glidando melhor que você e você foi ainda, velho. Aí, mano, eu vou fazer um... Acho que eu... É, eu vou meter um... Quase dois de... Ele falava muito... Louco, velho. Hum, atirou. É, beleza. Vai vir um luzquinhas no follow. É, tipo, nesse começo aí... Pô, mas, gente, se você tá num drop que tá caindo muita gente, vocês não tão caindo junto. Que comunicação é essa, pô? Ó, ó, vou ensinar pra vocês aqui, ó. Se você quer dropar aqui em... Se você quer dropar aqui em Olimpo e quer ir bem, é um glider pra cá e um glider pra cá, ó. Tá vendo? É, né, esses dois em cima. São dois floor loot que tem aqui. Não tem arma? Desceu. Um aqui e outro aqui, ó. Ou então pra outra ponta, que tem outros baú, pá. Você tá, tipo, mano, você só é glider e foda-se, tá ligado? Sim, sim. Você tá literalmente jogando a partida na sorte, viado. Vamos ver o Lusquinha fazendo o clutch. God, Lusquinha. Nossa, Lusquinha, que mira é essa, Lusquinha? Valeu, valeu, valeu. Vai ressalar na puta que eu pariu, né? É, pode acelerar. Isso é PC, Lusquinha. Tem que fazer um treininho de mira, hein? Vamos ver onde tá livre aqui. Caralho, não caiu ninguém na plataforma do pique, véi? Então, mano, tipo, essa região tá muito dead, não sei se não tiver. Tá, tá, tá pra caralho. Perfeito. Lusquinha fez a boa. Mano, tava totalmente free esse drop. Não, mas peraí. Totalmente. Peraí, peraí, peraí. Porque você não atirou. Você com algo de mira. É, eu não tava... Eu não sei se eu olhei, viado. Você olhou, mirou. Você olhou, mirou e não atirou, viado. Mas tem que botar... Mano, você tá precisando lutear o lugar. Você tem uma arma pra botar pressão nos caras. Viado, você bota pressão na porra do filho da puta pra ele não vir aqui? Onde é que os caras, os filhos da puta, tá chegando aqui? Ó o desgraçado aqui, ó. Tá ligado? Vocês vão... Provavelmente vai ter que fightar isso aqui, tá ligado? E vocês não precisavam fightar. Tô ligado, tô ligado. Ó lá, eles indo atrás do Lusquinha lá. A gente fightou um fight cabuloso aí, mano. Cabuloso? Parece que você vai matar o cara agora. Passou os dois. Nossa, vai andando, vai andando, vai andando. Vai andando agachado, viado. Continua andando agachado pro rumo dele, pô. Ele não vai escutar. Ó, Lusquinha tá dando um clutch aqui. Óia, Lusquinha. Chegou mais cara, parece. É, a cara tirando de longe. Caralho, que box fight louco isso aqui, hein, ô Leôncio? Cone não, viado. Aqui é escada. Ou então você edita o cone. Aí, perfeito, perfeito. Esquece o que eu falei. Mas nessa hora aí é melhor a escada, tá ligado? Que isso, é o Lusquinha, porra. Lusquinha tá dando um... Lusquinha, vamos se curar. Vamos se curar, Lusquinha. Nessa hora aqui, quando você precisa se curar, Lusquinha, você fala... Vou me curar. Replaça. Vou me curar. Faz box. Vou me curar. Expand box, tá ligado? Vou me curar. Vai tomar no cu. Tá ligado? Então você perde tempo de fight. Beleza, que os caras parecem que nem vai querer fightar aí, os filhos da puta. Mas, porra, que box fight da hora, hein? Opa. Nossa. Tomando couro. Eita, precisando de um... Olha o Lusquinha, filho. Lusquinha tá fightando bem, hein, viado? O cara é bom. Você vai precisar jogar mais umas gracinhas aí, pra tu... Não é raiz de exerdite na hora de tomar a full box aí, jogar uns V2 clutch, tá ligado? Chama o maninho ali. Mete um V2 clutch o dia inteiro e dá ali. Lusquinha com oito anos. É o rei da fight, caralho. Ó. Aí, pinou. Pinou um tiro... Nossa, aqui você pinou um tiro muito importante, viado. Lusquinha dando couro. Vai, viado. Puxa a erra. Atira com o Lusquinha. Arroba a parede enquanto ele recarrega. É, viado. Mano, é um erro que eu tava com isso mesmo. Você tem que tomar... Viado, você tem que tomar atitude. Tá ficando igual eu, viado. Quando eu vou fightar contra o Pro, eu fico um tempo parado, pensando, tá ligado? É, toma uma atitude aqui, ó. Edita os três ali, puxa um cone na cabeça do cara, tá ligado? E aí você segura a parede e fala... Ah, day full box. Tu é console, Lusquinha? Eu sou, eu sou PS5. Tá. Deixa eu ver aqui só na partida, se tem Pro na sua partida. Nenhum. Fó cachorro. Tem um fó cachorro, caralho. Mas vocês não estavam com muito ponto, mano? Como é que não tem Pro, véi? Pingou. Só que morreu. Não, esse era o ex-pingou. Acho que ele trocou o nick de novo. Ó o Six aqui. Ele é da live, esse filho da puta. Ele é VIP da live. Esse X-Frame aqui, ó. Eu já vi esse cara, porra, em algum lugar, véi. Ele não é Pro, é? Não é. Mas eu já vi. Eu acho que ele é Pro das antigas, tá ligado? Ele era Pro. Ah, ele morreu também. Foda-se. Amassou. 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 Só que precisou dar mais dano ali, né? Não, mas foi meio um aozinho loucura, tá ligado? Não. Eu acho que não foi ruim. Eu acho que não foi ruim. Você ia começar atirando primeiro com o cara de todo jeito, tá ligado? O problema é que sua... É igual o Mac, igual o Mac falou ali, ó. Se tu chamasse o Du e vai, tá ligado? E também, você pinou o tiro, pô. É, não sei. Se tu não pinou o tiro, mano, você matava antes. Tipo, você deu 2 de 80. Você dá 2 de 100 nesse All-Wing que gola com o cara. Caralho, deu 110 de dano. Ah, aqui agora parece que não vai ter nada, mas... É, agora vocês não tem loot nenhum, viado. Vocês não tem loot nenhum. Aqui vocês identificam como é que tá a partida, tá ligado? Mas aqui deve ser a partida média, assim, que vocês pegam, normalmente. Vocês não pegam a partida, tipo, igual ontem. A partida, a primeira partida que a gente ganhou com muito aqui, ó. A gente jogou, tipo, 6 partidas seguidas, precisando de surge. Tá ligado? Tem que aprender bastante pra isso, formar um metalzinho. Aí, beleza. Aqui vocês já não tem o conhecimento, né? Pelo que parece. Esse tubo aqui, ó, tá vendo? Meio begezão aí. Ele é bom de farmar metal, tá ligado? Tem ele aqui. Eu acho que tinha pro outro lado ali também. Aqui, ó, bem aqui dentro. Tem, tipo assim, precisar de um metalzinho. Isso aqui é metal rápido, pá, tá ligado? Nossa, o Guizinha roxa. Ô, louco, não pegou algo roxa? Ah... Ah, pra ele. Mas, porra, essa arma do Stike é um lixo, viado. É, eu tava testando ela. O pior, o pior que eu até falei pra ele... Eu acho que nessa hora aí eu falei pra ele ficar com algo. Ele tava, tipo... Ele tava vira de rápido. Falou, falou. Ah, tá demorando. Ele tava com controle na veia. Ele tremeou de farmar a pedra ali, viado. Se ele podia ter farmado aquela pedra, aquela árvore ali, ó. De boa. Ai, que o Lusquinha tava lá na puta que pariu, querendo pegar o bunker. Eu tava juntando... Ah, não vi, é que ele tava muito longe, velho. Vai te finalizar. Nossa, bunker free. Que isso, cagou. Não, aqui cagou. Ah, mas é uma parte... Tem 40 vivo, ia ter algum bunker free mesmo. É. Ah, suave. Tá muito bem. Esse aqui você disse que foi sua melhor partida, né? Open, né? Sempre tem, então. É. Nossa, pior que eu... Onde eu tô caindo agora? Tô caindo em trilhos. Aí tem bunker aqui, né? E esse aqui de baixo. E aí, eu nunca... Nunca tá free esses dois bunker, viado. É bizarro. Eu caio em trilhos, mato quatro caras. Beleza, tranquilo. Eu vou pra algum dos bunkers, não tá free, viado. Não tá free, velho. É bizarro, mano. Mano, esse... Porque ele é bem centralizado, não. Não faço ideia. Eu já sei que nunca tá free aqui, ó. Porra. É porque o seu trabalho é muito bem centralizado. E é... Aí qualquer... Nossa. Qualquer um tá... Nossa. Norte, leste, oeste, qualquer lugar pode... Nossa, tava... Não, pô, mas... Aí tem que pegar um pixelzinho dentro, mano. Não, mas, porra, aqui... O que você faz aqui? Você quer roubar espaço? Bota a parede aqui. O cara bota a parede atrás de seu ideal. E no lookinhas, acabou a sua partida, entendeu? Matheus já assistiu uma partida e você veio tagando que nem louco. Tá ligado, né, Mczão? Nós tá maluco. Olha lá. Sempre você for picareta a algum lugar. Tem que boxar. Eu me boto isso aí antes. É, então. Perfeito. Tá vendo que o cara quer vir mais? Bota o chão. Quando você vê que o cara tá vindo mais correndo, já força mais a bosta da box, tá ligado? Quando é fight assim, você não pode ter medo de gastar metas, não. Senão, tu vai tomar ali. Ó, se não botou o chão em cima, o cara vai vir, ó. Aí. Calve, rapaziada. A gente já tá quase batendo 100 mil inscritos, mano. Então fortalece aí, mano. É só clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. E tá ligado, né? Não esquece de deixar o likezão. Tamo junto. Tá jogando. O cara é bom, Leãozão. O cara é bom, o cara é bom. Tu vai ter que fazer o IGL dos cria, então. Não, falta eu perder essa dureza, mano. Tipo, essa falta de confiança, né? Ah, mas a durezinha, viado, é jogar, tá ligado? É literalmente jogar, velho. Bota um clutch 1v2 contra os caras. Tipo, bota o Luquinhas e mais um outro moleque que é bom pra caralho, tá ligado? E fica jogando clutch 1v2, viado, tá ligado? Você vai perdendo. Começa a jogar mais screen do, tá ligado? Parece que você tá muito travadão, viado. Você não faz nada, velho. Você não faz nada. Sim, tá ligado. Você não toma uma atitude. Aí amassou, hein? É, foi um tiginho da hora esse. É que, tipo, mano, eu sei que o eu ando muito duro vendo o VOD, tá ligado? Mas na hora não parece, tipo, pela cabeça. Faltar essa... Mas, tipo, o foda é que tu é console, tá ligado? Você vai ser duro, querendo ou não. Só que, mano... Não, tá ligado. Você, por ser console, é difícil tu ser um IGL Tarp, tá ligado? Tu vai ter que treinar mais que os mana aí, tá ligado? Porque, mano, hoje em dia, se eu for achar um cara que é controle IGL, mano, é raro pra cacete. Todo controlão é, tá ligado? É trem bala maluco, mano. Então, tipo assim, o seu treino vai ser mais intenso, por exemplo, que o do Luquinhas. Não só por ser IGL, mas também porque você é console, mano. E controle, tá ligado? IGL com controle não é muito legal. Pelo menos, assim, na visão que eu vejo, tá ligado? Porque, por exemplo, você entrar na box pra matar um cara, é muito mais fácil você matar por ser controle do que o Luquinhas quer PC, tá ligado? O Jones e o Zé, escutando isso. Ah, mas eles não contam não, pô. Eles são os únicos aí que é pica no controle e tá sempre no top. Eles, o Aziz e quem mais? Acabou os controles? Pô, eu não lembro quem é os controles. Por isso que eu falei, são poucos, tá ligado? GRX, é. Porque, tipo assim, mano, o cara que é controle e é monstro, porra, é poucos, tá ligado? É poucos, então você vai ter que treinar mais. Mas você entendeu o que eu ia dizer, né, ô Leão? Entendi, entendi. Não, tipo, é mais analisar, tipo, né? Porque, mano, eu não vejo o VOD, tipo, eu vejo com o Luquinhas, assim, agora, mas, tipo, falta eu perceber, tipo, e eu fazer um gradezinho e jogar, tá ligado? Jogar mesmo, pra pegar essa noção. É, tipo, é, mano, é que não importa se você vai jogar muito. O que importa é se você vai jogar certo, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Igual, se você pagar um dia, ah, vou jogar ranqueado. Vai ficar jogando ranqueado à toa pra sempre? Não vale a pena, tá ligado? Pegar, pô, entra, ah, eu preciso treinar minha mirazinha pra tá bem. Joga ali um mole 200, pá. Preciso ver VOD, marca horário pra ver esse VOD, tá ligado? Não sei, não, não sei ver VOD, porra, tem um monte de, como é que fala? Um monte de campeonato, de um monte de gente aí que vai bem, aprende com eles, vê como é que eles passam, tá ligado? Vê como é que eles jogam. Ah, o cara, só que o cara mata muito, não dá pra mim matar muito toda partida. Vê outro player que pega pouca kill e sempre tá no endgame, tá ligado? E vai pegando a manha, tá ligado? Vai pegando ali os entreparênteses de cada um, véi. Tá ligado. E outra, vai ver, tipo, o VOD de Olui, Vascurado, Kaique Pintessio, Stanley. Esses caras tudo ensinam muita coisa, porra, e tá, é só você pesquisar, tá ligado? Uhum. Tipo, o Olui não é coach, tá ligado? Mas ele tem uma noção porque ele assiste replay todo santo dia, viado. Tá ligado, tá ligado. Nossa, você tomou couro ali pro maninho? É, acontece, pô. Caralho, mas tá forte de lutezinho, hein? E aí, ô, Luquinhas, o maninho tinha mini shield? Desesperou? É. Não, então, eu até tinha falado. Mas tá de boa. Mas ele não esperou. Não, acontece, acontece. Pegou o raio. Nossa, o cara engolindo o maninho lá. Nossa, mas o Luquinhas deu couro no cara, viu? Porque você deu uma enrolação, ô, leão. Porque na moral, viado, você podia ter... Só por noção da fight que aconteceu aqui, tá ligado? As boxes que você mesmo tinha feito aqui, ó. Aqui é tudo seu, ó. Tá vendo? Esse aqui é seu, esse aqui é seu, tá ligado? Aqui o metal é seu, ó. Aqui, ó. Uma editadinha você já tava nele aqui, tá ligado? Podia ter dado follow antes, tá ligado? Você podia ter dado um follow melhor. Se o Luquinhas não amassa esse cara, o Luquinhas é morto e finalizado, viado. Tá ligado? E tu não ia conseguir fazer nada. Epinadeira. Ó, viu que chegou mais cara, expand box. O Luquinhas tomou couro de... O Luquinhas sempre tá pra fight, né? Não, cara. Nice, garantiu high. Bota pressão, dá tiro, sobe. Ó, mano, tá com medo. Tá com cara ruim. É, podia ter spamado muito aí, já. Ah, então, predica o teu cara. Tipo, o que você tá fazendo, tá ligado? Mano, ali, ó. Aqui, ó. Quando você desceu aqui, você viu que o cara tava saindo da box aqui, ó. Você tinha que ter predictado esses dois aqui, ó. Que escada, velho. Aqui, ó, você toma um full box na hora, viado. Vem... E o Luquinhas lá tomando couro, viado. Tá muito perdido nas fights, já. Você tem que jogar mais... Mais... 2v2, viado. Tá. 2v2 mid game, pá. Jogar mais screen, tá ligado? O cara meteu aqui no chat de crianças de poucos falaram. Ah, 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 ah. Eu saio. Beleza. Tá sério, cara. Pegou raio, fechou. Desce. Tinha que ter descido antes, mas tá suave. Nossa! Aí a mirinha vem boa agora, hein? Amassou, amassou, amassou. Vai, viado. É, o bagulho é se tu tem confiança, viado. Tu tá dando um couro nos maninhos, tá ligado? Se der errado, deu. Aí o mano pegou o pixel e eu travei com ele, tá ligado? Tipo, eu não consigo passar. Não, tá suave, relaxa. Eu até falei na hora, pô. Ah, eu não consigo passar aqui, pô. Aí eu consegui no... Tá suave, tá suave, relaxa. Aí eu dropei os meninos. Aí você passou um negócio muito ruim. Mas era óbvio que não ia dar pra ressar, pô. Não, não ia dar pra ressar por causa de um segundo. Ah, pode pá. Ah, fakezinho do cria. Vai morrer pro gás, né? Pode pá. Beleza, agora dando dois de dano. Vai ter que ressar e passar. Nossa, tá muito longe, né? Não, mas... Aqui você tá de sacan... Não, você tá de sacanagem com a minha cara que sua partida vai acabar aqui, é. Não, vi... Mano, eu... Não, viado. É... A partida... Teve a partida do clutch, o Neloquense. Então... Não, pô. Mas isso aqui não foi sua melhor partida, viado. Por que, viado? Não tem um endgame, porra. Não, viado. Não, viado. Ah, viado. Meteu o louco pra cima de mim, velho. Não tem nem endgame a partida, pô. Parsa, olha aqui. Eu confundi a skill, viado. Olha aqui, eu tô abrindo aqui. Você confundiu a skill com o top? É, não. Foi a... Foi a partida... Foi a última, viado. Foi a partida 10. Nossa, viado. Você me fode, hein, velho. Não, viado, viado. Nossa senhora, mano. Não, não, viado. Não, eu vou pular pro endgame aqui, velho. Pula, pula, pula pro endgame, pula pro endgame. O end foi chato. Viado, eu confundi. Eu falei certo a skill. Não, trollei, trollei. Foi mal, fuga. Na moral, mano. Eu pensei isso na hora. Eu falei, mano, essa partida não tá certa, velho. Tinha nem gente vivo, velho. É, tava vazio essa partida. É a última que é da hora. É a última que é da hora. Eu confundi as kills, viado, pra você. Eu falei 7 kills, é. Mano, nessa aí a gente tava rushando em todo mundo. Tipo, a gente tava tentando pegar as kills. Deixa eu ver se tinha pro na sua partida. Mano, os mesmos caras vendo a sua partida. Ai, que beleza. Tá no high. Nossa, mas tá no high muito suave. Que isso. Tava suando. A gente... A gente passa o irmãozinho. Que mirinho, hein. O irmãozinho parece que na minha irmãz ele é meio desbolado. Mano, aqui ó. O que que eu faço? Aqui, oxe. Aqui, aqui ó. Presta atenção. Fechou a safe. Tu viu que não tá... Nossa, mas que porra de base é essa aqui? Tu viu que não fechou pra você? Tá vendo que os caras lá tá se... Tá se fornicando aqui, viada? Passou champanhe. Melhor coisa que você faz é adiantar. Independente se vai pegar o high, não. Passou champanhe. Então, filho. Rampou aqui pra cima. Caiu. Os caras não tão subindo high. Pegou o high deles. Acabou. Acabou. Win. Ganhou a partida. Olha isso. Tá demorando pra caralho. Olha que o Hutra e o Pina na partida, caralho. Deve que eles que ganham. A gente vai fazer exatamente isso. Só que foi quando ele... Tá vendo aí. É perfeito, é perfeito. Nossa, saca aí, ó. A demora que tu teve, eles também tentou subir, tá ligado? Builda mais pra cima, viado. Não para de buildar não, mano. Você viu os caras querendo subir também. Tinha muito método. É, tinha muito método. Ué, quando os caras vêem... Caralho, eles pegaram o high. Eles descem, tá ligado? Tem um quant aqui. Ah, é o quant fake. Acima de 1.700, que lindo. Chapõezinho, já adianta, viado. Adianta essa porra aqui, velho. Debaixo, passar por debaixo do high, beleza. Porra, mas... Você meteu o louco aqui, viado. Você quis... Ai, caralho. Não quer mexer, não? Ih, o mouse não tá funcionando, não. Ó, tu quis pegar o low aqui, viado. Não aceita que vai subir e descer, mano. Por exemplo, se tu for... A melhor cara é tu, tipo, meio que ficar perto desses caras aqui, tá ligado? O problema é o... Caralho, não consigo clicar nada, velho. Que porra é essa? Beleza. Aí, voltou? Voltou, caralho. Let's go. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo o high onde tá? Se a sua posição pica, seria aqui, ó. Tá vendo? O cara tá aqui. Uma layer acima ou uma layer abaixo desse cara aqui, ó. Ou até na mesma, tá ligado? Tu vai tá num pixel que o high não vai ver. Beleza, se tá num pixel que o high não vê aqui, ó. Mas, tipo assim... Por exemplo, se a safe for direto pra lá, tá ligado? Tu vai ter que descer e subir. Se você tá aqui no meio, aqui, ó. Você só... Tá ligado? Mais básico, mais fácil. Mais clean. É igual, tu veio aqui de cima, não foi? Daqui de cima. E aí, você só cortou pra direita. Era só você, tipo, tá ligado? Parar aqui. Que aí, você fica muito melhor pra próxima, tá ligado? Porque, tipo, você não tem previsão de safe. Então, não tem muito o que você fazer, tá ligado? Mas, você cortou pra direita por algum motivo. A portinha dos cria. É... Meu nome é pra onde vai fechar. Ih, foi pra lá. Olha lá, foi pra lá. Foi mesmo. Essa é a da escala dele, tipo, vai ficar abaixo mesmo. Ó, dá pra ter escalado ali. Ah, você não tem metros. Os metros tá com ele. É, eu tava falando. Se quer metros, se quer metros, eu parei uma foto isso aí. É pra mim, tá. Ô, Lãoz, daí eu falei mó foto do você. Se eu falei... Lãoz, eu tô sem metros. Se você falou pra mim, tô sem. É. Se eu tive que ficar melhor do que eu. Ah, não, Luquiz. Mas esse metros, você tá... Nossa, agora você ficou zero. Mas tava com cinco build agora. E ele com 300? Ah, no máximo ele te trova cinco build, né? É, eu tinha que ter... Então, eu tinha que ter... Eu, tipo, um build pra ele. Nem faz tanta diferença assim, tá ligado? Não é um metros que vai fazer a diferença. Não, eu quero entender. Quem que tarpa aqui? É você ou Lusquinhas? Porque você tá junto aqui por sorte. Porque ninguém sabe pra onde... Pra onde o cada um tá indo. Tipo, você tava com o Lusquinha. O Lusquinha não sabia que você tava com ele. Nossa, errou ele. Fudeu. Vai ter que tancar. Aqui é hora de pegar o refresh, né, mano? Uhum. Vou botar uma atitude, pá. Mano, tipo, a gente tava... Essa decisão do Rai foi, tipo, a gente subir mais. Se a gente tivesse tomado isso antes, aí a gente ia conseguir... Ah, massa. Nossa. É, o cara só entrou, hein, maluco. É, mas eu dei o couro nele, pô, na mira. Pega o splash. Nossa senhora, viado. É, vou meter, vou meter. Mano, se só pegasse o splash ali já tava valendo já. Não preciso pegar champanhe igual o maluco, senão, é. Não, eu quero o mini primeiro, viado. Eu quero o mini primeiro. Passava o mini e depois o kit. E aí você poderia até ver se ia tancar gás, tá ligado? Aí, viado, você tá no clutch solo, velho. Tá, tipo, top 7. Se tu, tipo, pega um... Tanca um pouco o gás aqui, ó, tá ligado? Nossa. Aí eu... Aí. Aí aqui. Perfeito, bateu o kit. Pegou mats. Bom, aqui já vai indo pra safe. É, então eu ia trocar o kit aí pra pegar o terceiro. Aí eu tava... Aí é o Hutra no Rai. Ele que vai ganhar. Demorou muito ir pra safe, viado. Aí você tá lá na bordinha já, ó. É muita indecisão de loot. Decisão do que levar, viado. Só pega e vai, tá ligado? Às vezes, mano, tem pro player que... Que só, tipo... Mano, ele só passa em cima. Nem pega kit e só vai, tá ligado? Uhum. Mano, tipo... Ô, louco. Ô, louco. Aqui não, viado. Aqui você meteu louco pra caralho. É, tinha que ir pela esquerda ali, turbado. Mano. Tava com match. É, ali, ó. Tem ninguém no louco, ó. Você ia ficar aqui embaixo enrolando até os caras morrerem, ó. Dá pra segurar um... Ó, tem um cara tancando lá no gás, lá, ó. E aí você ia segurar mais um tempo tancando, pá. Ah, era o último kit dele. É, faltou isso, mano. E aí talvez o Hutra aqui, ó. Ia meter o... Quando ele tá forte, ele ia querer matar os caras lá. Eu ficava só no louco ali. Bem big. Nossa, não ganhou. Ficou top 2. Ficou top 2.